Bom, então a gente parou aqui nessa batalha contra o Marco Colombo, né, na última parte Com dois stacks aqui, dando meio a meio pra ele Eu vou deixar esse aqui da Guarnição sendo controlado pela máquina Porque a Guarnição foda-se morrer E a gente vai controlar aqui a área da Marta Então vamos lá bater no Marco Colombo O modelo dele mudou, inclusive Ele tá usando uma besta agora, a principal Ok Beleza, nossos esforços Ah tá, eu ia falar, ué, cadê eles? A sete tá escondidinha no mapa aqui em cima Arpias, vim pra cá Vocês tem vídeo de vanguarda Vocês vão ficar aqui Lança-se adcevador, vocês tem alcance, né Perfeito Irmãs da aniquilação, vou esperar aqui Mais ou menos aqui Eu faço bruxas aqui Dos lados Meu lanceiro, vou ficar aqui na frente Descada aqui, medusa aqui Bruxa do fogo da perdição Fica desse lado aqui Não dá pra ficar escondidinho nesse mapa aí Perfeito Tá, aí a Marta, aí a minha maga Aqui, nossas elfas bruxas Aqui juntas aqui, vamos ver as modelinhas delas lindas, maravilhosas Que eu não tinha mostrado ainda delas, né Praticamente gêmulas Irmãs da Aniquilação com a máscara linda aqui atrás Six-pack no tanquinho, né, velho Não, as elfas bruxas tem six-pack, não é? É, as elfas bruxas tem six-pack, olha lá Six-pack nervoso, fio Shapeado num nível Que transcende a humanidade, velho Afinal, elas são elfas, né? Se esse mordeiro ficar sozinho aí, vocês estão ferrados Se esse mordeiro ficar sozinho aí, vocês estão ferrados Vamos lá jogar uns remei de perdição neles Vamos lá jogar uns remei de perdição neles Vamos lá jogar uns remei de perdição neles Ai, não é? Saurothan! Estou saindo! Sarno! Saurothan! Dreadlord! Muito bem! Sai gastada da minha mágoa! Socorro! Faça 3 no grupo de Floshenberger que você deve conseguir bater Os caras realmente são fortes E não saiu voando ainda! Calma! E não saiu voando ainda! Calma! Calma! Vou pegar esse Capetão do Império aqui Aquele morteiro ali vai lá Sacrificá-los! Claro! Esses Watchmen realmente são fortes pra pôr! Caraca! Essa unidade eu nunca usei ela não jogando com os Reinos do Sul É que os Reinos do Sul variam muito de uma facção pra outra O que é bem legal né Põe aqui né Os caras ainda não querem correr né Agora sim! Vamos! 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 Ah! Acertou o topo da árvore velho Ah! Aí trolou Ah! Esse aqui acertou o topo da árvore cara Descontável Sim! Tô ligado! Bucaneiro Aí é foda velho! Quer acertar o topo da árvore? Complicado! Certo! Certo! Sim! Mestre dos Espíritos! Brasileiro de Cain! Em uma vez! Vamos para a morte! Hum! 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 Capitão do Império fugiu ali velho! Deixaram o cara fugindo na minha frente mesmo! Hum! 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 Esse aqui já fugiu também! Vamos até pegar só esses... Bucaneiro Hummm, boa Caralho, eles passaram da linha ainda, como? Então é isso, meus reforços chegaram agora na batalha, obrigado reforços Ah, mas quero avisar eles Dreadlord, procura a comandante Caiu na minha emboscada, né? Agressor confiante Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 2 ao atacar Tive menção da hora de liderança mais 10% ao atacar Muito bom Você e eu estava trazendo para cá Para tentar melhorar seu exército Não estou enganado, né? Nossa, tem tanta almirante aqui Almirante Ifss, Almirante Jack Sparrow Caramba Agora você está louco aqui Arca-negra no suporte em todos os lugares Arca-negra no suporte em todos os lugares Arca-negra do Almirante Ifss Ainda também está bem ruimzinho A gente tem que pegar o level 4 Se bem que eu posso pegar a carruagem de flagelo Pega a carruagem de flagelo Pega a carruagem de flagelo A gente trocou para as sombras, né? Ahn De infantaria As irmãs da aniquilação são bem melhores As irmãs da aniquilação são bem melhores que os carinha aqui, velho Tem menos armadura, mas eles são bem melhores Para segurar a linha de frente Coloca aqui, velho Aqui a gente está colocando a muralha Você maga pode colocar aqui O que? Põe a lança de jambar As bruxas a gente coloca Ataque corpo a corpo Ataque corpo a corpo Se bem que põe a reposição do exército Que a reposição do exército fica sinistramente sinistra Ahn Tá O Beto Carrero já mexi Almirante Estávamos indo lá para a costa da Bretonha, né? Da verdade para Tobaro Disfarça O meu ladino Também vou mandar para lá para fazer um scout nas costas da Bretonha para mim Aqui dá para colocar um negócio para melhorar a renda de escravos Coloca aí Sentinela de chat Você pode colocar Bom Aqui na verdade Esse aqui não Não sei se ajudaria muito não Ahn Deixa eu ver as outras opções Ahn Põe esse aqui porque aqui tem ouro então compensa bastante Aumentar a renda de escravos Vamos nas amazonas subir aqui para fazer alguma coisa né Que elas estão meio sem fazer nada E Arábia você pode atacar esse exército do Marcos para mim Porque ele está passeando aqui E o Vale da Gaia está preso a cair Caiu É Agora acho que o tiro tem uma cidade Os elfos negros já tomaram controle de tudo O que é bem estranho na verdade Porque você está jogando com os elfos negros e os elfos nobres que apanharam é uma coisa ilustrada Normalmente quando você joga com Sei lá se você pegar os elfos nobres para jogar por exemplo O Malekith vai estar forte para caralho Que é normal porque eles são nemesis Se você está jogando com sei lá os anões os orcs vão estar sinistros para atacar de você Mas o tiro não aguentou não Realmente estranho né E Nagaronde caiu hein Nagaronde caiu E aí Malekith E aí Malekith Corrigo que toca a espada de Kain Corrigo que toca a espada de Kain Corrigo que toca a espada de Kain E aí malekith Acho que a espada de Kain ia para Malekith na verdade Para o caos não, o caos é quem está perto do vórtice, quem está perto é o Malekith Hum, a gente alcança ali já então Vambora, Bredjoburgo Vou só resolver aqui, espero que não morra metade do meu exército Até salvar para garantir Como que ele morreu, velho? Ah, resolução automática Bandeira do crepúsculo, essa bandeira permite que a unidade fique sobre Tá, permite que a unidade se misture com os seus arredores e passe através de objetos sólidos A gente vem espreitar, tem que botar caminhante para a unidade designada A toda hora esse corsário morre, não tem o que fazer Opa, o que é isso aqui? Light Kier Que... A gente pode fazer ele montar no Seedragon também, velho Bora Top, top, top Vamos ver como é que é O Seedragon é muito mais estiloso para ele, é um mirante do mar Deixa o dragão negro para o Malekith É, também acho que não tinha antes não, atualizado o mod Adorei Vamos ver essa belezinha em batalha, em algum momento, de hoje Vamos chegar aqui em marcha A almirante Ifrit já construiu o negócio das carruagens, então vamos tirar aqui dois desse corsário Ah, no momento estão usando o seu recrutamento, então espero Beto Carreiro que está recrutando Tá, o Mirante Cátrica, continua o seu caminho até Tobaro A gente poderia ir para... não Tomara só estar com essa cidade aqui Só com essa, se a gente pegar ali, acabou para eles Ah, eu vou só pilhar, né, para que a gente ganhe dinheiro Não que a gente precise de dinheiro atualmente, com renda de 10 mil, né Mas, eu vou atacar para... matar Itza pode ir para o level 5 Tá, o Mirante Jack Sparrow ainda não tem crescimento para nada também Tranquilo, o próximo turn já está praticamente full o exército do Lokir Tirando esses corsários que morrem toda hora A Brejo-Burgo... tá, vou colocar uma guarnição para vocês depois Se bem que... peraí, deixa eu ir lá, Itza Tira esse negócio da cidade de level 5 Guarnição aqui O Jack Sparrow dá para melhorar aqui a... O seu recrutamento dele, mas... Não que eu esteja precisando Põe a ordem pública aqui, que está necessário Pois é, estamos pobres, com 10 mil Secando minhas lágrimas com o dinheiro Nome da unidade, corsário suicidas Mas aí não adianta nomeá-lo, né Vai ser a corsário suicida e vai morrer na próxima resolução automática E o Tyrion morreu Os únicos elfos nobres remanescentes no mapa agora aparentemente é a Crassia Top O Henrique está vivo ali em cima ainda? Eu não vi Eu não vi a bandeira dele pelo menos Mano, o Marcos não está indo se matar na minha cidade, está estranho isso Olha aí, as irmãs do Crepúsculo usam um negocinho de mod que eu coloquei nessa campanha para elas Que é um senhor de exército zoat Que é aquele dragão da floresta lá, né Que eu acho muito legal ter ele como senhor de exército Já que eles estão quase extintos, eu prefiro ele ter um de senhor de exército Do que ter uma unidade que tem doze Vocês estão quase extintos Mark Nunes Essa província é meio doida, velho Se eu não me engano é o Porto Solteador a última cidade dessa província que eu estou pegando aqui Era toda torta essa província, velho É meio doido Uma esfera declarou guerra no império É, mas eles estão do outro lado Eles estão indo na garonde, declararam guerra no império O quê? Ok Assassino Beto Carreiro, o domador Durante o festival sangrento, um assassino surge repentinamente de trás da decoração Ele salta na sua direção impõe uma adaga envenenada Com um sigelo golpe de espada, um dos seus senhores ataca o assassino Decepando o braço do esticado do agressor Os guardas agarram o aspirante a matador, mas seu senhor exige a honra de matá-lo Ahn... Acabe com ele Derrubado do assassino Esse indivíduo ganhou notoriedade após debater um assassino famoso Obtido em um dilema de lealdade Na dúvida é sempre lealdade, eu sempre digo isso, gente É, a Bretonha está se unindo porque eles são parecidos com o escudo da civilização Quer ver acabar com a Bretonha? Só um segundo É... Bretonha... A gente vai arrastar até o império junto, velho Agora sim o Malekith vai ter um desafio Vai Malekith Arrasa garoto O Porto Salteador é a última vez, né? 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 Olha lá o dragãozinho, mano O Krakenlord lutou! Tá, esse daqui de tirar armadura pode colocar para um carrasco E vamos lá lutar porque senão eu vou perder boa parte do exército Mapa de Sartosa sem muralha, não é? Olha só Aqui é uma Mapa de Sartosa, por ser um povoado grande ele tem muralha já Esse aqui é um mapa de Sartosa sem a muralha aqui na frente Que ficaria aqui, né? Aqui, que tem um portão aqui, um portão aqui Você vê que tem até estrada aqui, ó E aqui era outro portão Então como não tem muralha, é só você tropeando todo mundo Nossa, o mouse está difícil hoje Tá, vocês que estão aqui na frente Carruagens, todas aqui Meus monstrinhos, junto com o Loker, que também está no monstrinho agora Se a gente comparar os Seedragons aqui é a mesma coisa, né? É, mesma coisa Mas é muito mais estiloso ele nesse dragão marinho Porque aí pelo menos ele ganha uma coisa diferente dos senhores e dos elfos, né? Senão fica todo mundo igual E aí, João, boa tarde O que? Por que você cancela a magia, velho? O que? Então na hora REC CBA O que? Pocaína Onde? Lumos Vai, pega o possante novo do pai aqui, ó Como é que eles equilibram nesses ataques, eu não sei, mas o cara é foda Essa cidade aqui é o Porto Salteador, é o mapa de Sartosa, só que sem muralha Nossa, tomei muita porrada de ganhos aqui Tá seguro Chegamos aqui já Dando para o furante de carruagem, quebrou total Agora vai se vir, vai se vir Vai correr Pois é, saiu o mod dos Homem Peixe para Sartosa da maneira do Discord Eu não sei se existe não, mas depois eu vou dar uma olhada se tem e eu coloco para eles Olha aí a máquina recuando para um segundo nível de defesa da cidade, quem diria Sai fora, sai fora, quer pegar meu veneral aqui mesmo Sai fora Ela tá na maldade que socorro gente O cara tá realmente com vontade de caçar minha maga, eu até mandei ela recuar, eu já fiz bastante coisa já Ela se usa o nosso pai Não sei se você fazia o que dá uma olhada, eu quero pedir uma olhada, eu vou pedir uma olhada, não sei se você. Você vai pedir uma olhada, eu vou pedir uma olhada, eu vou pedir uma olhada ao meu lado, eu vou pedir uma olhada não Vamos lá! A batalha está pronta! Corre! O sangue vai flutuar! O sangue está em trás de nós! Atenção! Atenção! Vai ser! Atenção! Atenção! No movimento! A destruição vem! O sangue vai lutar! Atenção! 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 Hum... Tem alguém ainda? Atenção! 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 Coloque fogo no terror! Este é capaz da escuridão, para roubar a magia alto coco de vidas. Aqui, tira esse aqui de ordem pública Tá, Rex Watch, não tem ninguém Manticora tá chegando Level 17 Só tenha paciência, meu consagrado Aqui tem que buffar as irmãs da aniquilação Witch Elves, Demonete, Harganef Executioners, Blackguard, Sisters of Sloters Pra se ganhar mais defesa corpo a corpo depois Agora aqui a gente pode mandar construir Recrutar, quer dizer, não construir Ou construir, já que é uma carruagem As carruagens do flagelo Vou pegar mais uma aqui no lugar desse aqui Sacrifices para Mothla Sacrifices para Mothla Tá, ataca aqui Pega esse bônus aqui de batalha Lâminas encantadas Oito de ataque e defesa corpo a corpo Pergaminho de Amanar Pergaminho descrevendo um feitiço pavoroso Que preenche a mente dos inimigos Com imagem de seus piores pesadelos Top Não vou em marcha agora Porque com certeza tem um full stack deles ali na cidade Pelo que eu tô vendo Não quero me arriscar caso tenha mais de um Que provavelmente tem Já que a máquina consegue fazer Exército mais tranquilamente Projetar para melhorar aqui Seus canhões Que eu tinha melhorado tudo ainda Na verdade tira esse Melhora esse Aqui não dá para construir nada Deixa eu melhorar esse aqui Sei lá Lord of the wild things Humm Deserto Vamos colocar o negócio de aumentar a renda de escravos Pode melhorar esse aqui para aumentar a renda Moralha em Axiolot Não, na verdade Axiolot não Eu não tive a chance de defender ela nem mais uma vez Desde o começo da campanha Mas aquela da primeira defesa que a gente fez Já valeu a pena Ok, é isso aí Próximo turno pegar a Rexwatt Ou pegar mais uma cidade com ouro Porque a gente já tem duas Esse Gurate provavelmente deve dar Porque Skagg está com a Morath E aí eu não vou matar ela Então, eu falei na última live Porque eu tenho uma Duas heroínas bruxa da morte Para nomear Mas se não falou nada Eu nem nomeei Mas eu tenho duas bruxa da morte Senhor de exército bruxa da morte não existe Tá faltando pegar só uma maga de fogo Pelo que eu vi Deixa eu até abrir aqui a fila de pedidos Para checar Rever a fila de pedidos Tá, aqui falta fazer uma senhora das trevas Deixa eu tirar essa derrotação aqui Que derrotação Já foi E tem a senhora fênix aqui Que é a maga do exército do Ifrit, né De fogo Que também falta fazer Não sei se eu falei Mas boa tarde, Matheus Senhora maga tem Mas não é uma elfa bruxa Perdi a cor comercial Que é algo na garonde Que merda, hein Que merda, hein Penta, seléia Vai pedir paz, obviamente Tchau e nada Vai pedir seléia aqui As amazonas É o mesmo nome Tá, e você manda Por esse pedindo herói Eu falei aí, Ulfric Que aí eu consigo olhar melhor O que vocês estão pedindo de nome, velho Para ver o que eu já fiz Que eu não fiz Se você mandar no chat solto Provavelmente eu vou esquecer de colocar Eu lembro que você tinha pedido Elfa bruxa Por isso que eu falei ontem na Ontem não Ontem não Joguei o armor Ah, eu joguei sim, enfim Que eu falei da heroína Elfa bruxa Mas aí como não estava aqui nos nomes Aí não coloquei nada Mas sempre coloque por esse pedindo herói Aí, velho Ok, look Vamos atacar a Hexol lá Acho aqui Aqui a Toy deve estar machucando Aqui a Toy deve estar machucando horrores A gente alcança aqui Alcança Vamos ver Parece para libertar o Mazamundi Não o Skag Ah, esquece Armadura do apostador Ranal de judeus dos ladrões Capaceiros dos jogadores Abençoa essa armadura E aqueles dispostos a arriscarem Armadura mais 5 Esse é global mais 8% Tá, coloca Já estou com o marco aqui Do segurado da aurora Que é o farol da alvorada A luz da primeira aurora Ele clama pelo abraço dos ancestrais Por sua proteção e iluminação Mais 200 de experiências Para os exércitos locais Que é muito bom Ah, coloca Força da arma E Maggie, boa tarde Ontem a gente ganhou duas E perdeu uma No Dota E a que a gente perdeu Foi burrice de time ainda A partida estava ganha A galera não estava empurrando Só deu tempo Para os caras farmar E perdemos Já vou até deixar a recrutada aqui Pode ser aqui mesmo A senhora de exército Qual que era o tipo Trevas Essa aqui, né Pode ser essa aqui Já coloca aqui Aqui, aqui, aqui E essa aqui é a Recate É isso, né Deixa eu só confirmar o nome aqui Recate com C Eu coloquei com K Tá Aí aqui dá para pegar as magas Agora também, né Então vamos pegar aqui Feiticeira Fogo Pode ser essa aqui E essa aqui O nome dela é Não, eu não tinha feito outra ainda não Maggie Lidia Senhora Fênix Lidia Senhora Fênix Tá Deixa eu dar já um check também Que essa aqui já foi nomeada Plow Tá Então eu acarrego seu atio aqui Tirar essa cidade de ouro deles Para eles pararem de fazer um monte de exército Essa torre vai me machucar muito Confesso que aqui E eu senti falta do dragão do Loki Que vai ser chato atacar essa aqui Executores Executores Deleiros em morte Estamos prontos Carriantes Daruki Ok, vamos lá Vocês três aqui Vocês três Aqui Monstros Portão Minha maga Vão causar uma muralha Ah, e aí esse projeto Meu filho que tava com medo Ui, 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 ui Projetinho que dói Zigue-zague, zigue-zague 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 No Vai morrer gente Coronel A gente chegar na muralha Já vai ser uma vitória Vamos lá Nossa, minha guarda negra de Nagaronde A gente apanhou Pouquíssimo A gente vai pegar ele que tá em cima A torre dos lagartos, dos elfos, dos nobres é sempre uma maravilha, é um prazer incrível de lutar nelas, junta mais pra minha magia aí, consegui tirar uma torre aí, 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 minhas carruagens A destruição, Nagarothi! Destrói! Sorcero de Grunge! Elfri e A-Ha! Estão saindo! Vamo lá, a frontaria tá machucada, mas vocês ainda são, são uma frontaria sinistra, só bora Vamos subir aqui mesmo, só quero deixar vocês onde da torre E esse portão que não quebra A minha sombra tava suavão, tomou um tiro Se fodeu Se a cidade tivesse com homem lagarto, eu tinha atacado com os dois exércitos, ao invés de Prouse e Gurate Se vocês não parassem de bater no portão, a cada dois segundos que eu peço vocês bater no portão, talvez a gente já tava lá dentro, né? Tá meio difícil Mas... tá meio difícil Se você não parassem de batalha! Segura! Massacrem eles! Em cima! Slash! Muita! Destrói! Por que vocês não batem no portão? Ah, tem um batendo, tá ótimo. Cidadinha top! É, pelo menos nenhuma infantaria completa morreu, já é uma vitória. Beleza, vamos escolher a Copaco ganhar uma reposição, porque a gente apoiou bastante aqui. Coroa do Comando. Coroa do Comando foi usada em inúmeros batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súbditos a sentir uma coragem inabalável. Tá, vamos reparar isso aqui, reparar isso daqui, vamos colocar ouro que não tá aqui. Ahn, tem bastante coisa de acrutamento aqui né, mas a cidade é level... Você que pode tirar, tira esse aqui, tira esse aqui. Qual que é o marco que tem aqui? Level 5, tá, então por enquanto não é importante. Guarnição é importante. O importante é que estamos vivasso. Ahn, morar aqui no Porto Salteador... Supremo Sorcero de Deus. Felheart ready! Felheart ready! Então ó, deixa eu ver aqui dos outros que falta eu fazer né. Ahn, Zakara Feiticeira, cadê você não mandou qual tipo dela? Então eu vou pular pra Irina. Ahn, eu vou pular pra Irina. Hummmm, morte. Manda o tipo dela ai, cadê? Irina, lábios da morte. Já vamos pegar aqui essas sombras de montante Pode pegar aqui os passarários também voadores Almirante Kato que eu coloque esse daqui Vamos lá em direção a uma grita ainda Olá Tobaro, tudo bem? Espero que você esteja ótimo porque eu estou chegando aí Vejo que esse exército tem um monte de espingardeiro Será interessante O Beto Carreiro, vamos mandar ele Não sei que nem vou prezar muito você aqui Beto Carreiro já está meio que tudo sob controle O que eu vou fazer com você? Para cima aqui não tem ninguém para a gente atacar Tem as irmãs do Crepúsculo Tem uns orcs aqui que são vassalos do Malekith Não são? É O Malekith transformou os orcs em vassalo Na Garonge não tem nada Tem o Caos De fato tem o Caos Supremo Sorcero do Graf Então Beto Carreiro Só precisava melhorar na verdade Para se recrutar Guarda Negra na Garonge Vai ser mais rápido se a gente for pelo mar Não há pra eu ver Ganho de experiência mais para as feiticeiras Não há pra eu ver Pode ser Tô com um monte de feiticeiro por ai mesmo Às vezes a minha eu quero uma medusa que anda no caldeirão Tá, eu acho que eu não tenho condições de construir ela ainda Que se tiver, tá lá embaixo da Lúcia também Mas quando der eu coloco E eu provavelmente nem vou chegar na facção do Ulfric Então nem se preocupe, rapaz Isso aqui não é conquista mundial, afinal de contas, né? Cor do comercial Ah, você vai aparecer quase nada Seu exército está uma bosta, subcifador Como está o nome do cemitério de Galeões Não dá pra mexer a câmera lá agora Já mostro Não, não vou mudar a arca pra lá Estou pilhando a Bretonha O que eu vou fazer em Norsk? Vou atacar a patrulha Só fazendo recuar Quer atacar? Ataca a cidade, cadáver Não tem coragem, não é mesmo? Carregou Tá, Lucreza ficou defendendo a minha cidade Rivalidade incontrolável Quando o ódio arde profundamente em sua alma Não há outro motivo para se viver Justo O que é isso? Boa Minha patrulha conseguiu cair na emboscada dos caras Nice Bom, a gente ganhou aqui Lealdade mais dois para novas unidades E a ordem pública mais um Abeto Carreiro Com o seu exército que a gente está aqui agora Eu vou mandar você Acho que vai atacar a Albion lá em cima Você não é... Eu não sei Eu não sei o que eu quero fazer com você Aqui do Almirante Ifrit Infantilha dele ainda está meio bosta A gente tem que colocar a infantilha dele A gente tem que colocar a infantilha dele A gente tem que desarmar daqui Pegar a guarda dele de Nagaron Ou algo do tipo Aqui agora vamos pegar as sombras Também Ah é, o nome do cemitério Está aqui Está aqui Ulutain Foi o nome que o mod que coloca aí Automaticamente Para a sua facção Colocou quando a gente pegou Ulutain É uma boa pergunta o que significa Sacrificação Sacrificação Para o Tarrantin Eu vou levar Eu o mando Morto Ahn... Colocou o ouro aqui agora Ordem pública Esse aqui das arpias pode tirar Que já tem rex o atio Vou colocar a estrada Penúltimo nível do Lokir Vamos colocar a força da arma Aí vai liberar a investida mortal Depois que a gente pegar No último level A maga pode colocar A raio da perdição A Marta Se a gente pela costa aqui Não dá nada Então vamos pela costa Até chegar perto do caos Lá que você vai ter que colocar Uma porrada com o caos Eu tenho controle O recate está recrutando Irina também está recrutando ainda E vamos lá Magreta Quanto de pilhagem está aqui? 32 mil de pilhagem Será que a gente aguenta? Não sei Mas vamos tentar Catra por enquanto está invicto Um monte de espingardeiro Quase não tem infantaria Se a gente conseguir encostar No espingardeiro Não tem batalha Então Vamos lá Meu caro Catra Lâmina envenenada O Slaughter nos chama Vamos atacar Desse cantinho Topzeiro Que assim a gente evita Bastante a dor desativada E já pode vir a morar Loucamente Atrás dos caras Vamos mandar os corsários Na frente Corsários Ah Ah Vocês O Slaughter Um pouco mais para trás Aqui O Slaughter Também está montado No seu S碑 Diciosas Ok Vamos lá Posso Slaughter Vamos! Vamos! A gente manda todo mundo ir! A gente manda todo mundo ir! Eu vou te ajudar! A gente manda todo mundo ir! A gente manda todo mundo ir! Eu vou para frente! Estranhando! 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 Matem! Muita eles! Eles vão sofrer! Atenção! Morreros que não tem cores diferentes e são iguais! Faça eles morrer! Atenção! Pode subir aqui também! Se conseguir atacar qualquer um do que está lá dentro já me ajuda bastante! Como assim que você... Mano! O portão não abriu porque você está entrando filha da puta! Atenção! Que ótimo que eu tenho desse negócio! Agora vai morrer! O portão não abriu porque você está entrando? É muito bonito! Eu estou vendo velho! Atenção! 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 O péssimo! O péssimo! Não vai lá dentro! O péssimo! Eu vou para frente! Com alegria! O que é? O péssimo! Os guias! O péssimo! Para o rei! Estamos prontos! Nobre-se! Para o rei! Shades! Vamos sair! Para o rei! Para o rei! Eu quero o rei! Não tem a pera! Não tem a pera! Tau-os! Amém! Os corpos! Massacre-los! Sofrendo por todos! A minha sombra já está subindo na muralha sem o único pedido, então agora já vai! Você saiu? Nossa, que milagre! Caramba! Nunca mais entre lá dentro! Tendência suicida! Os oscuros! Encontre-los! Para o rei! Dreadlord! Estou tomando tiro das toques ainda, vou acabar morrendo! Estou tomando! Estou tomando! Os corpos! Os corpos! Os seguidores! Tiret! O rei! 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 Essa guarda negra já vai matando tudo até chegar lá no meio, sem nem se preocupar. Só vai. Estamos conquistando o portão. Nossa, finalmente. Agora a sessão de atropelo começa. E se vocês entrarem, porque agora que vocês podem entrar vocês querem voltar. Entra aí e atropela os caras. Blackguards! A mercilessosa host! Jaruki, forward! Red Knights! Veja o Dracira! Dark Elves! Para o rei! Para o rei! Para o murder! Força para o murder! Força! Ok, segue correndo lá para o meio. E se você for uma combinação. Vai! Vamos! Estamos prontos. Glória! Destrução! Blackguards! Para o rei! Melhor que aquele que já me encheram a paciência, vamos explodir a luz de flechas. Vai ficar correndo, não para, não para, vai até os mordeiros que eu pedi. Resolvido. Resolvido. Os gerais estão a 2 por hora. Apesar do quase suicídio do Katra, está vivo. É um milagre. 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 É um milagre.